Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade a nossos vídeos ligados à série de aulas da área de pneumática. Hoje a gente vai estar tratando sobre um assunto bem interessante, antes da gente dar continuidade mais ligada à parte de circuitos, a interpretação de circuitos, que é justamente analisar como ocorre o consumo do ar comprimido nos sistemas pneumáticos. Ou seja, entender, não é nem a questão de como ocorre, mas é o porquê dessa ação, o porquê dessa ação física. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é justamente o princípio de funcionamento do compressor. Inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre o funcionamento do compressor, mas aí é entender como ocorre essa lógica. Aqui tem uma imagem, um exemplo de um compressor, e esse compressor quando ele entrar em atuação, ou seja, o compressor ele na verdade é essa parte aqui, onde estão esses dois cabeçotes, o compressor de pistão. Então, quando esse compressor entrar em acionamento, o que é que vai acontecer? Ele vai aspirar o ar atmosférico, ou seja, ele vai criar uma situação aqui de diminuição de pressão interna, que vai justamente estar sucionando esse ar atmosférico, e esse ar atmosférico vai ser justamente armazenado nesse reservatório. Então, o ar vai ficar aqui contido. Só que imagina o seguinte, esse compressor, ou melhor, esse reservatório, ele possui já internamente ar, só que o ar que está dentro dele não é o ar comprimido, ou seja, é o ar atmosférico. O ar que está justamente a uma pressão relativa, levando em consideração o nível do mar, que é o ar atmosférico. Então, nesse caso, o compressor quando entrar em atuação, ele vai estar aspirando esse ar atmosférico para dentro do reservatório, e o que é que acontece? O ar, devido às suas propriedades físicas, ou seja, expansibilidade, elasticidade, ele vai estar em toda essa área. Só que o que vai acontecer? Cada vez mais vai entrar ar aqui dentro, e o ar vai justamente ser comprimido dentro desse reservatório. Então, você vai ter uma agitação muito grande do ar aqui dentro, querendo se reestabelecer enquanto pressão a nível do mar, só que ele vai ficar confinado aqui. É por isso que esses reservatórios, eles precisam estar certificados de acordo com a norma NR13, que é justamente referente a vasos de pressão. Ou seja, ele é um vaso de pressão. Então, esse reservatório, ele vai, cada vez mais que o compressor entrar em atuação, ele vai estar recebendo ar internamente, e esse ar vai ficar comprimido. Você pergunta, ok, o ar vai ficar comprimido, e por que ele não sai? Existe uma válvula que justamente está bloqueada, que é essa válvula de passagem desse ar comprimido. Então, tem uma válvula de admissão, então essa válvula está aberta, recebendo esse ar atmosférico, e aqui internamente a pressão vai aumentando. Imagina você pegando uma mola com alta resistência mecânica e comprimindo ela. Você consegue comprimir até um determinado ponto. Então, o ar aqui internamente, ele também vai atingir uma pressão elevada, e vai chegar a um ponto que não vai dar mais para comprimir, ou vai chegar no limite de resistência física do vaso de pressão. Obviamente, esses elementos, eles são projetados para não atuar em sua capacidade máxima de resistência mecânica. Então, o ar vai ficar aqui, de fato, confinado. Então, quando essa válvula de saída do ar comprimido for liberada ou aberta, o ar vai sair. Esse ar saindo, ele vai sair com uma vazão elevada. Obviamente, por quê? Porque ele está sendo pressionado, ou seja, o ar está comprimido. Então, é justamente esse ar comprimido que vai ser o nosso elemento para realizar as atuações nos sistemas pneumáticos como um todo. Ou seja, essa vazão, essa velocidade do ar, vai nos dar pressão para que venham a ser efetivadas as atuações mecânicas, seja lá onde você estiver atuando esse ar comprimido. Então, você vai ter vazão. Essa vazão, quando chegar a um determinado ponto do circuito pneumático, vai gerar pressão novamente e vai fazer com que os atuadores venham a ser atuados. Enfim, então, esse ar gerado pelo compressor, o ar comprimido, ele vai, de fato, quando a válvula é liberada, ele vai se propagar até chegar a um determinado ponto. Então, obviamente, quando ele vai se propagando na tubulação, nas válvulas, nos cilindros, motores pneumáticos, esse ar vai expandindo novamente. Então, a pressão interna do compressor cai novamente e ele continua em atuação para manter justamente em equilíbrio com o sistema pneumático projetado. Bom, então, quando esse sistema chega a essa pressão de funcionamento adequado e os sistemas podem estar funcionando lá normalmente, o que é que acontece? Quando os atuadores pneumáticos entram em ação, esse ar, ele justamente acaba saindo do sistema por meio de válvulas de escape, vazamento, enfim, em situações. Supondo um sistema bem projetado, ele vai ser consumido na relação de compressão e pelas válvulas de escape. Então, os elementos que mais geram consumo do ar comprimido são justamente os atuadores. Aqui, no caso, eu estou marcando um cilindro dentro de duplação, mas existem outros atuadores também. Mas os cilindros, simplização ou principalmente duplação, acabam sendo os responsáveis pelo consumo do ar comprimido. Porque quando, por exemplo, aqui no caso, ele está avançando e está recuando, no caso é um cilindro de duplação, ele sempre vai ter uma relação de saída, tanto na câmara dianteira como na câmara traseira, para fazer com que o sistema venha a funcionar. Porque imagina o seguinte, deixa eu parar aqui, pronto, imagina o seguinte, se a gente tem pressão nesse canto aqui, ou nessa câmara dianteira do cilindro, por exemplo, de 6 bar, e na câmara dianteira dele também tem 6 bar, ou seja, a câmara dianteira e traseira com a mesma pressão, não faz sentido o cilindro atuar, ou seja, são pressões iguais, elas vão estar agindo contra o fluxo do sistema. Então, quando o cilindro está atuando, ele vai ter pressão de um lado, e do outro lado, a pressão diminui, porque justamente a válvula direcional, ou outro tipo de válvula, mas normalmente a válvula direcional, ela vai estar ligada ao sistema justamente para a área de escape, ou seja, o ar, nesse caso dentro do cilindro, nessa parte da câmara dianteira, ele vai estar em relação com a pressão atmosférica, e não com a pressão do ar comprimido do compressor, e isso acaba acontecendo vice-versa, isso nesse caso aqui do cilindro de duplação, você diz, ok, mas quem é que vai coordenar essa questão de ter pressão de um lado ou do outro? São as válvulas direcionais, normalmente as válvulas direcionais é que você vai estar fazendo esse comando, acionando ela para um sentido, então você redireciona a pressão para um sentido e libera a pressão para o outro, e vice-versa, então é assim que funciona, então essa ação do escape, é que acaba ocasionando o consumo, como eu disse, existem outras situações que acabam relacionando o consumo do compressor, mas essas, no caso dos atuadores, são as principais, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, e o próximo vídeo que a gente vai fazer, vai ser justamente, calculando o consumo do ar comprimido, valeu!